Oh, Bato Pentecoste, oh, Bato Pentecoste Fora que não me deixe, Bato Pentecoste Yes, I see the Holy Spirit, I'll take you down the day Bato Pentecoste, oh, Bato Pentecoste Fora que não me deixe, Bato Pentecoste Yes, I see the Holy Spirit, I'll take you down the day Bato Pentecoste, oh, Bato Pentecoste Fora que não me deixe, 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 Bato Pentecoste Amém. Amém.